Olá meus amores, Tia Glaucia está morrendo de saudade de vocês, mas hoje tem uma surpresa, a letra H, letra G, Tia Glaucia, letra G lembra de história, vamos ouvir uma historinha? Era uma vez um reino encantado, aonde vivia uma fada rosa e todas as letras do alfabeto, as letras e a fada rosa moravam num lindo castelo e se divertiam muito, mas perto dali também tinha um castelo azul, aonde morava a fada azul e os números também se divertiam. Um dia a fada rosa encontrou com a fada azul e a fada azul convidou a fada rosa para uma festa no seu castelo. Todas as letras estavam convidadas, mas quando a fada rosa chegou no castelo, havia um grande temporal, então a fada rosa não deixou que as letras fossem para a festa, pois estava chovendo muito e era noite, foram para a festa escondido e as vogais não foram, porque elas eram obedientes. Chegando no castelo, as consoantes e os números dançaram e se divertiram muito, mas quando as consoantes resolveram voltar, houve um grande estrompo e um raio caiu em cima da letra H e acabou que a letra H ficou sem conseguir falar, por isso que até hoje a letrinha H ela não tem som, o H ele não tem um somzinho igual as outras consoantes. As consoantes ficaram muito assustadas, quando chegaram no castelo levaram a bronca da fada rosa, e assim a fada rosa nunca mais deixou elas saírem sozinhas, somente acompanhadas pelas vogais e que saem por aí formando palavrinhas, como helicóptero, como hipopótamo, como iago, hiena. Com a letra H escrevemos algumas palavras, olha só, a letrinha H, dentro dessa caixa tem alguns objetos com a letra H, vamos lá, a nossa vai pegá-la. Helicóptero, começa com a letra H, deixa eu ver. Horas, começa com a letra H. Hipopótamo, começa com a letra H. Hugo, começa com a letra H. Meus amores, agora nós vamos aprender a fazer a letra H. Presta atenção, olha que fácil. Dois lápis, tá vendo? A tia Glaucia colocou. E um no meio, a letra H, de hipopótamo, de helicóptero. Ó, dois pauzinhos. Uma pontezinha no meio, é a letra H. Há, que legal, fácil de fazer, não é? Isso mesmo, vocês são espertos. Meus amores, é só colar a atividade da letra H no caderninho de atividades e fazer o exercício, tá joia? Tchau! Beijos, amo vocês! Tchau!